Sempre sossegado assim, olha eu acho que a dificuldade eu vejo como a base de sucesso de qualquer segmento né Mas na hora de que chega aqui, o nervosismo bate, lá em cima é mais fácil, todas as palavras são tranquilas quando chega aqui Focão, o futsal não é um esporte olímpico ainda, mas foi um esporte pano-americano, jovem do Rio de Janeiro Como uma experiência, vamos dizer assim, do core Você acha que funcionou, você acha que tem chance da daqui...